O líder Muammar Gaddafi disse que está na Líbia e negou os boatos de que teria fugido para o Níger. Em uma ligação telefônica feita à televisão síria, ele afirmou que o povo líbio vai derrotar a OTAN e o Conselho Nacional de Transição. O Níger, ele afirmou que ele afirmou, ele afirmou, ele afirmou, ele afirmou.